Música Olá gente, começa agora mais um programa em foco aqui na Local TV, canal 25 da NET. Olha só, não é meu casamento, hein? Eu estou apenas treinando aqui na Expo Noivas 2015, que acontece aqui no Shopping Guatimi, e nós viemos mostrar para vocês grandes expositores que fazem um trabalho maravilhoso nesse ramo de casamentos e festas de Sorocaba e região. Você é o nosso convidado, junto com essa noiva bonita ao meu lado. O Enfoque está começando. Bom, eu começo esse programa direto de um dos mais bonitos estandes aqui da feira, que é a do Mendes, né? Afinal de contas, a Floris Neia só trabalha com flores e arranjos de primeira qualidade. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado por estar aqui prestigiando o nosso estande. Mas, não corrigindo, mas nesse estande estamos com parceria com os colegas que seria a Marcia Locações com os móveis, tem a Leila Saviola com os doces, estamos aqui fazendo também iluminação especial com a AGP, estamos com o buffet Santa Vitória. Então, são os colegas que vieram para deixar o ambiente mais completo, com cara já mais de festa pronta. Então, você vê o ambiente florido, mas sempre está precisando de uma ânfora maravilhosa que estamos lançando agora, que é por sinal da Marcia, parceiro nosso. Então, as mesas, também para dar um destaque nos doces, mesa linda com iluminação valoriza ainda mais o ambiente. Então, hoje a feira é para mostrar isso, essa composição de casamento. Agora, essa valorização de ambiente que você disse, fica muito melhor com as flores, com os arranjos que vocês trabalham muito bem. Quais são os arranjos, as flores mais pedidas hoje para floresné em casamentos? Então, existe uma preferência hoje, na tradicional flores são as rosas. E para contrariar um pouco isso, não trouxemos rosas para a feira. No ano passado fizemos somente de rosas colombianas, esse ano estamos trabalhando com tulipas, como vocês podem ver na mesa de doces, só orquídeas e a mesa de jantar somente tulipas pinks. Estão maravilhosas, que é uma tendência agora para inverno. As noivas que casam em inverno têm essa preferência de orquídeas simbidium e orquídeas falhanópolis, que é as preferidas hoje no mercado. Que legal. Mendes da Floresnéia. Quanto tempo de Floresnéia já em Estorocaba, Mendes? Floresnéia, contando com a parte de presentes, estamos há 27 anos no mercado. 27 anos. Então é uma história. E esse mercado de casamento não tem fim, né? As pessoas querem cada vez mais arranjos mais bonitos. E é um desafio para vocês fazer um diferente do outro? Como que funciona? Sempre um desafio. A preferência das noivas é por inovações. E o mercado está aquecido. A feira tem trazido novidades. Como vocês podem ver, essas molduras que estão nas paredes. Usamos isso com fotografias. Estamos usando isso com a nossa logomaca. Isso é tendência, novidade, conceito de festa produzida. Festa total hoje... Sorocaba, só lembrando também, nos últimos 5 anos, tem absorvido essas festas grandes de produção. E isso tem feito com que a gente invista mais e traga novidades para Sorocaba. Mariana, para finalizar, eu quero que você deixe contato da Floresneia, endereço, telefone, para que as pessoas que estão assistindo, que gostaram, com certeza, não tem como não gostar, né, gente? Entra em contato com a Floresneia para fazer a sua festa mais bonita. Perfeito. Em termos de loja, temos a loja Logueira Padilha 420, que é na Vila Hortência. Mas eventos, a gente centraliza no escritório na Barão do Tatuí, 1246, com o telefone 3224-3300. Agendando, a gente faz um atendimento personalizado e um orçamento especial para vocês. Bom, agora nós chegamos aqui em um belo estande, também muito bonito, aconchegante, que é da Priscila Gusmão, cerimonialista, olha, uma das mais procuradas em Sorocaba, sem dúvida nenhuma, né, Pri? Tudo bem com você? Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Obrigado. Estamos esperando também as noivas aqui, né, que venham prestigiar. Foi feito tudo com tanto carinho, né? Sem dúvida que a feira é muito bonita, né? Foi muito bem divulgada, já tem um pessoalzinho chegando. Tenho certeza que vai ser sucesso nesses dias todos. Me conta, como que está esse estande bonito aqui? A gente está vendo várias imagens, uns vídeos que você já participou de vários casamentos na cidade. Como que está o mercado de cerimonialista? A importância para quem está assistindo de contratar uma cerimonialista para organizar o casamento? Eu acho que o mais importante é a segurança que os noivos têm de confiar num profissional que sabe daquilo que vai estar indicando para ele, como uma arquiteta, como qualquer outro profissional de qualquer outra área. Hoje, um casamento, ele toma muito tempo e tem muitos detalhes. Então, para você não cair em nenhuma arapuca, eu diria, nenhuma coisa errada, contrate um profissional sério. E o mercado está bem aquecido, cada vez mais, graças a Deus. Priscila, há quanto tempo já nessa área? 15 anos. Já fez muito casamento, já deu certo em muito casamento, é por isso que ela é uma das mais renomadas. Quanto tempo uma noiva precisa de antecedência para contratar uma cerimonialista? É a primeira coisa que tem que fazer? É o ideal, porque geralmente um ano e meio a dois anos antes. É muito tempo? Não, porque é muito detalhe. Cada fornecedor vai tomar muito tempo dela. Os valores, hoje, para você não passar vontade de nada, o ideal é que você faça com mais tempo para você parcelar até a data do seu casamento. Hoje, um casamento é muito cheio de detalhes, você precisa desse tempo para você trabalhar e para você pesquisar também sobre os fornecedores. E hoje tem muita novidade, cada dia o mercado oferece mais coisas para você. Então, o tempo é bom para isso também. E vocês acompanham a cerimonialista, acompanham a noiva, desde o primeiro momento até o final do casamento, ou tem uma outra opção de fazer algo mais reduzido de tempo? Na verdade, a gente oferece dois pacotes. A assessoria total, que é quando a noiva chega para nós e ainda não sabe onde ela vai casar, qual a igreja, ela sabe a data dela, mas não sabe o salão, não sabe o decorador. Então, a gente entra desde esse início, orientando de acordo com o estilo do casal, estilo dos convidados, perfil da festa, tipo do cardápio, e vamos até o último momento da festa. Inclusive, a gente só faz uma festa por final de semana, porque a gente dá exclusividade para aquele casal que nos contrata. Esse é o nosso grande diferencial. A equipe, o diferencial dela é exatamente esse. Personalização do casamento, criar o DNA do casal, ser diferente de dar atenção, assessoria realmente. Tem a parcial também, que é um outro pacote que a gente oferece, que é esse mais reduzido, que é onde a noiva já contratou todos os fornecedores e nos chama um mês antes de acontecer o casamento para a gente administrar os contratos e trabalhar na festa dela. Um dos momentos mais impactantes de um casamento é saber qual carro que a noiva vai chegar à igreja, que a noiva vai ao salão de festas. E aí, aqui nós temos uma empresa especializada em carros, transportes com carros exclusivos, que é a Diga Sim. E ao meu lado está o Roberto Pasch, que é proprietário. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. E bacana a sua empresa. Quantos carros diferenciados vocês têm hoje para oferecer? Hoje, rodando, eu tenho 18 carros para oferecer. 18 opções? 18 opções de carros todos diferenciados um do outro. Tá. E quais são as opções mais buscadas, as mais procuradas pelas noivas? Aliás, isso é a noiva ou é o noivo que escolhe? Sempre a noiva. Normalmente é a noiva que faz a escolha e o noivo só vai curtir, só no dia mesmo. O noivo gosta de qualquer carro, né? Homem gosta, né? Ah, homem curte qualquer tipo de carro, de veículo. E quais as opções mais procuradas? Eu tenho a Imperial Rosa, que é bem alugada. Eu tenho uma Cadillac 63, que é um carro presidencial, que foi da Baixada Americana, que também é um carro bem alugado. Tenho a Limousine, que é uma X5, grande, que aluga bem. E vários outros carros também que são bem alugados. Agora tem um detalhe, né? As noivas vão todas produzidas com os vestidos, todos longos. Como que faz pra entrar no carro? Tem carro apropriado pra isso? Funciona aí dessa forma ou não? Sim, a gente tem alguns carros grandes que quando o vestido é bem grande incomoda bem. Mas se não, a gente põe a noiva ali com jeitinho, com cuidado e... Isso não é empecilho? Não, não é empecilho, não. E aí chama atenção, né? Porque as pessoas estão esperando a noiva chegar e chega num carro bonito. É o carro de tirar foto, de aparecer na filmagem. É um grande atrativo, né? Sim, sim. É um diferencial do casamento, né? O negócio chama bem atenção. Fora a atenção que vai chamar a noiva, o noivo, ela põe um carro que é pra chamar atenção também, pra ficar falando, o pessoal falar depois, né? E os carros vão com placas personalizadas, como você pode ver nas imagens, placa com o nome dos noivos, com a data do casamento. Todos os carros vão com a placa, ou isso é opcional? Não, todos os carros. Todos os carros vêm dar a placa, dar um jogo de taça com as iniciais, todos eles ganham um brinde, a taça e a placa. E isso fica com os noivos depois? Presente pros noivos. Meus parabéns pelo trabalho, sucesso pra vocês. Muito obrigado. O programa Enfoque vai pra um rápido intervalo e volta já. Oh, yeah. Stay about right, baby, baby, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Posto Ipiranga, da Avenida Comendador Pereira Inácio, tem uma linha completa de produtos. Pensando sempre no que é melhor para você e seu carro. Os combustíveis com a garantia Ipiranga, serviços de troca de óleo, conveniência e toda a cortesia que você merece. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Olha, uma das empresas em destaque aqui na Expo Noivas é uma das mais tradicionais em Sorocaba. Maison Bertin, essa você conhece. Olha, eles estão com uma novidade que é a lista de casamento. Isso mesmo. E quem vai falar melhor sobre isso é a proprietária que está aqui ao meu lado, a Vivian. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Olha, um stand muito bonito com os presentes da Maison Bertin por aqui, como você pode ver. Lista de casamento é a novidade e que todo mundo gosta, né? Ah, é a melhor parte do casamento, né? Tirando a festa, receber os presentes em casa é uma delícia, né? As noivas amam. Então, nada mais justo que a Maison Bertin unir a tradição com essa inovação e trazer sempre a melhor para as noivas. E vocês estão com diferenciais na lista de casamento para quem fecha na Maison Bertin. Conta um pouquinho para a gente. Então, essa é a novidade da Maison Bertin. A ideia foi unir a tradição da nossa marca com as tecnologias. Então, hoje em dia, o que mais está em alta é o blog. Então, para as nossas noivas que fecham a lista com a gente, a gente está oferecendo um blog gratuito para os noivos, totalmente personalizável, então, assim, é muito bacana. E um blog, hoje em dia, esses blogs, eles chegam a custar até R$ 1.500. Então, pensando, todos os gastos que a gente tem no casamento, tudo que a gente puder poupar, está ótimo, né? Um presentão para a noiva, né? Com certeza. E elas gostam bastante, aceitaram bastante essa ideia, acharam ótimo. E as noivas têm o controle absoluto da lista? 100%. Ela pode trocar o que ela quiser, a hora que ela quiser. Os presentes, tantos presentes que os convidados já comprarem, se ela mudar de ideia na última hora, ela pode trocar tudo, 100% de troca garantida. Então, é tudo o mais cômodo possível. Outro diferencial, consignação. Vai muita bebida em casamento. Agora, o que não der para usar... Sim. O que não der para usar, 40% você pode devolver para a gente sem custo nenhum. Uma forma de evitar os gastos desnecessários e deixar você cada vez mais tranquila, né? A noiva. Bom, e um dos desejos de todas as noivas é que o vestido seja impecável, um vestido maravilhoso. E muitas vezes a melhor opção é um aluguel. Por isso, ao meu lado está a Simone Noivas, que trabalha há muito tempo, se trocava com isso, com grandes vestidos exclusivos. É verdade ou não é, Simone? Isso. Nós fomos buscar uma marca de vestido exclusiva para oferecer o melhor para as nossas noivas. Os vestidos são todos diferenciados. Vem de fora do país, um aluguel muito bem... Assim, a melhor opção para que você não queira gastar muito com o vestido para compra, o aluguel. E aluguel na Simone Noivas, você vê como é essa noiva que está aqui ao nosso lado. Um vestido de primeira qualidade. Conta um pouquinho para a gente. Então, nossos vestidos são assim, as pedras são usadas, só pedras esvaróvis, renda francesa, tule francês. Esse vestido, por exemplo, é da coleção 2015 e as noivas têm gostado muito dessa transparência, que é o Illusion. E ele vem com... não é muito, muito exagerado de bordado também, porque hoje em dia as noivas não estão querendo um exagero de pedraria. Então, é uma mescla de renda, renda com brilho. Vira um pouquinho para mostrar a costa. A costa trabalhada também é uma tendência para 2015 e 2016, o trabalho da costa dele. E ele é do estilista David Tutera. Entendi. E um dos diferenciais da Simone é que ela acompanha a noiva desde o início até o final. Todos os ajustes são feitos por vocês, exclusivo noiva por noiva, não é isso? Isso. A noiva tem várias provas, até que o vestido fique perfeito no corpo, até que a noiva saia feliz e realizada do nosso ateliê. Que legal. E vocês trabalham com o primeiro aluguel, o segundo aluguel, tem várias opções também? Sim. A noiva que prefere optar por um primeiro aluguel, o vestido vai ficar guardado até a data do casamento dela, ela vai ser a primeira a usar. Daí já... a noiva que não fizer essa questão, a gente tem o segundo aluguel, que a maioria prefere um segundo aluguel. E quero convidar as noivas para agendar um horário e ir até a nossa loja, na Avenida Mário Campolim 207, no Parque Campolim. Bom, isso vira uma mania, uma loucura, todo mundo gosta de um bar, de um bartender, seja em festa de casamento, seja em aniversário, o pessoal faz os coquetéis na hora. E ao meu lado está uma das empresas que mais tem se destacado em Sorocaba e região, que é a Flair & Bar, que é o Gustavo e o Luiz, que são os proprietários, e vão falar com a gente aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Lucas, tudo bem. Queria agradecer a presença de vocês, de todo o povo que está presente aí, do público que está presente aí na feira, né, que veio nos prestigiar, prestigiar o pessoal aí, os outros estandes. A gente está trabalhando aqui com alguns drinks diferenciados aí, que são elaborados através de sírupes, alguns xaropes importados, e a coquetelaria clássica, a coquetelaria tropical, fazemos também a parte da mixologia, que é o processo de solidificação dos coquetéis. E tem muitas novidades aí, que a gente está trazendo aí, que no caso estruturas novas, é um pessoal diferenciado para trabalhar conosco, pessoal treinado, bebidas diferenciadas, e tudo que envolve aí no ramo da coquetelaria, né. Que bacana. Luiz, fala um pouquinho para a gente. O cliente chega, contrata o bar e ele escolhe tudo. Vocês fazem tudo personalizado, desde os drinks até o tipo de bar que é levado para a festa. Vocês têm todas as opções? Sim, nós temos uma parceria com uma agência de publicidade, onde ela desenvolve todo o material para a gente se adequar ao evento do cliente, deixando com o gosto dele, desde os drinks também, a gente sugere alguns drinks, mas no resultado final é o gosto do cliente que a gente atende ali na hora. E a parte de... a gente personaliza bar, adesivo, porta-copos, cardápios, uniformes personalizados. Gustavo, inclusive festas onde tem crianças, onde tem menores de 18 anos que não podem consumir bebida alcoólica, isso também... vocês têm esse controle? Dá para fazer isso tranquilamente? Dá, dá para fazer sim. A gente está presente em muitos aniversários de 15 anos, que é um... um dos maiores públicos nossos é o 15 anos, no qual a gente desenvolve cardápios diferenciados, que é elaborado através de suco, de fruta, de xarope, com leite condensado, com fruta, enfim, são bem elaborados, milkshakes em algum deles, no caso de eventos dos menorzinhos aí, enfim, são... são várias opções aí que dá para a gente estar atendendo qualquer tipo de evento. Programa em foco, volta já já, não perca, hein? Construtora Proidro, desde 1988, participando do desenvolvimento de muitas cidades, como Sorocaba, Campinas e São Paulo. Obras industriais como ABB, Alcoa, Texis, ZF, GE e muitas outras, além de duas unidades sistemistas da Toyota em Sorocaba e incorporações diversas. Uma construtora aberta a parcerias, buscando a viabilidade, desde pequenas obras até grandes projetos, sempre cumprindo o cronograma da entrega. A Proidro é uma empresa sorocabana, com certificação ISO 9001 e ISO 14001. Conheça mais sobre a Proidro. Acesse nosso site ou faça-nos uma visita. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação. A sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400, no Campolim. Olha só que mesa maravilhosa que tem aqui na Expo Noivas, no Shopping Guatimia. Imagina de quem seja, gente. Você com casamento, com uma mesa dessa. Não tem como as pessoas, os convidados, não se apaixonarem por tudo isso. E ao meu lado está ela, que desenvolve tudo isso aqui, especialista em Sorocaba, a Maria Lúcia. Tudo bem com você? Tudo bem. Olha, primeiramente, meus parabéns, viu? Porque, olha, quem passa nesse corredor aqui não para aqui sem tirar uma foto. Parabéns. Muito obrigada. A ideia era essa mesmo. Agora, você trabalha muito bem em Sorocaba com cenografias de festas, de casamentos, festas corporativas, flores, arranjos, acessórios. Cenografia é o seu ponto-chave, né? É, nós fazemos o evento ficar completo, né? Desde os arranjos florais, mas sempre acompanhados de peças decorativas, de móveis, tudo que envolve o ambiente. E um casamento? Tem cenografias diferentes? A noiva pode escolher o que ela quer e vocês fazem tudo 100% personalizado? Sim, a gente segue as tendências, mas temos vários estilos. O rústico, o rústico fino, prataria, cristais, agora o dourado que está em alta. Então, a noiva vai até nós, nós conversamos, através da conversa, a gente conhece o estilo da noiva ou do casal. E aí, sim, a gente monta um projeto e faz acontecer a festa dela. Festas de 15 anos também vocês fazem? Muito, fazemos muitas festas de 15 anos, tanto as mais clássicas como as temáticas também. Temas variadíssimos. Entendi. O que mais procurado hoje no mundo do casamento nessa área de cenografia? Porque a gente vê tudo muito luxuoso, né? Muito brilho, espelho, flores impecáveis. Segue todas uma linha mesmo ou cada casamento é um casamento? Cada casamento é um casamento. Tem noivas que são mais delicadas e românticas. Então, a gente faz uma decoração mais suave, sem muito exagero. Tem a noiva que gosta mais de glamour. Então, cada um tem seu estilo. E a gente consegue captar esse estilo, captar o gosto pessoal de cada um e consegue acompanhar. Olha só quem eu encontro aqui também com um stand muito bacana na Expo Noivas. Uma grande cerimonialista de casamentos de Sorocaba e região, Silvana Queiroz. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Lucas. Bom, olha, ela, quando a gente conversa sobre casamentos, sobre festas, organização de casamentos, até brilha o olho dessa menina, porque você gosta do que você faz, né? Sim, gosto bastante. Tenho uma dedicação muito grande pelo que eu faço. E eu acho que até um dos meus diferenciais é essa paixão mesmo de buscar novidades, buscar tendências. Então, eu gosto muito e isso me ajuda bastante até mesmo. E jovem, né? Uma menina jovem. Acho que isso até atrai também clientes, né? Sim, sim. Isso é um ponto positivo até para mim, porque eu acabo me identificando muito com eles. Então, os casais jovens, na verdade, a grande maioria, a gente acaba atendendo todo o perfil, todo tipo de público. Mas existe essa identificação com esse público mais jovem, até por essa minha vontade em pesquisar e estar antenada em tudo o que acontece no mercado. Você também trabalha com algumas formas diferenciadas? Ou você tem um padrão de trabalho só, aquele que acompanha a noiva desde o início do casamento, lá do projeto inicial até o final? Ou aquele projeto também que acompanha somente nos momentos finais, na festa, na cerimônia religiosa? Como é que você trabalha? Então, eu, na verdade, tenho assessoria, eu costumo dizer que eu tenho três tipos de serviço. Que é a assessoria completa, aquela que é da semana, do mês, que a gente também costuma fazer. E eu tenho uma parcial, que é o meio do caminho. Então, eu até explico para elas que é, eu faço um pouquinho e elas fazem um pouquinho. Então, eu acabei desenvolvendo essa do meio do caminho aí, para poder contribuir com elas também. É, mas que diferença faz uma festa organizada por uma cerimonialista, né? Esse negócio de você faz um pouquinho, muitas vezes não dá muito certo, né? É, e na verdade, eu costumo até, eu falo com elas que você tem que ter alguém ali no dia. Não é nem porque é a minha profissão. É claro que também é uma coisa que eu gosto muito, mas é porque é necessário. Você tem que ter alguém ali cuidando de tudo para você no dia, para poder aproveitar. Eles preparam tudo com tanta antecedência, se organizam, se planejam. Então, eu acho que, assim, tem que ter alguém mesmo, faz toda a diferença, para poder ajudá-los. Bom, outro ponto-chave para uma noiva aproveitar o seu casamento com muito conforto é o sapato. E quem vai falar sobre isso com a gente é a Glaucia Freitas. Tudo bem com você, Glaucia? Tudo bem com você, Lucas, tá bom? Tudo jóia. E é ela que é uma grande cerimonialista também, mas que se especializou no conforto da noiva, no sapato, que você achou isso. É um nicho que você conseguiu achar, que faz toda a diferença para uma noiva, né? Com certeza. Eu acho assim, a noiva não precisa lembrar do pé. O ponto principal é que ela tenha conforto, que ela dance, que ela aproveite muito a festa, porque são só quatro horas para um ano de preparação. Então, isso é muito importante, que ela esqueça do pé. E além dos designs muito bonitos, sapatos exclusivos que a Glaucia trabalha, o segredo, eu vou contar para você, o segredo está na palmilha. A palmilha da Glaucia, que ela oferece para as suas clientes, são todas diferenciadas. Eu não vou falar, porque você é a especialista nisso. Explica para a gente o que acontece aqui. Bom, isso aqui é a reflexologia milenar chinesa. Ou seja, nós pensamos num processo onde colocamos sementes de maracujá dentro da palmilha, elas desenvolvem o rim, estimulam o rim, fazendo com que a noiva tenha uma certa diurese, faça com que ela possa não inche. E como consequência disso, ela consegue ficar mais tempo com o sapato. Ou seja, a mulher não consegue ficar com o sapato porque o pé incha. Então, nós pensamos numa maneira de estimular o rim sem que ela ficasse inchada. Certo, mas depois... Através da palmilha. Como que a gente faz isso? Ela estimula o rim, o rim funciona, não é que ela vá ficar o tempo inteiro no banheiro, não é isso. O volume da urina dela aumenta e como consequência disso, ela esquece do sapato. Ela nem lembra que está com o sapato. O pé não incha, conforto, aproveita a festa, tudo de bom. Agora e depois do casamento? Dá para aproveitar o sapato? Com certeza. Todos os nossos sapatos brancos nós pintamos de cores, porque o que a noiva vai fazer com o sapato branco preto? Porque depois do casamento ele fica extremamente sujo. E aí nós pintamos sem custo adicional e a noiva pode aproveitar num outro evento, numa outra festa. Isso é muito interessante. Ela não... é uma maneira de você... sustentabilidade também, né? Bom, e aqui no estande da Flare Embarco, esse lindo, gostoso mojito, olha, eu vou encerrando esse programa. Espero que você tenha gostado dessa cobertura especial da Expo Noivas 2015 aqui no Shopping Guatini. E se você quiser rever o programa, anotar as informações que foram passadas dos expositores que nós conversamos, acesse o site da Local TV, lá você vai poder rever o programa e anotar com calma o contato desses grandes expositores, que com certeza vai ser a melhor opção para que você faça a sua festa sempre a melhor possível. Gente, muito obrigado pela audiência. Eu espero você na semana que vem com mais um grande evento Sorocaba. Um brinde a você. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho